Salve rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas podem me chamar de Zezão. E hoje rapazi... Oxi! Desculpa, tá? E hoje rapaziada, eu estou aqui no UPA da minha cidade. Tava lá um placazinho falando que tava precisando de cirurgião, médico cirurgião. E eu, com todo o meu talento de Grey's Anatomy, eu sinto que eu posso me garantir fazendo isso. Então me deram esse escritóriozinho aqui, ó. Deixei tudo do meu jeito, aqui dá um computadorzinho, dá um computadorzinho pra analisar aquela minha mirada. Me deixaram acontigado, ó. Botaram até um cabecinho direito aqui, ó. Bonito, ó. Esse aqui é bonito. Esse aqui é meu troféu de médico do ano. Aqui é onde eu faço minhas anotações, porque pra vocês que sabem, médico não é um trabalho simples, é um trabalho sério. Então você tem que anotar tudo que aconteceu na cirurgia. Tudo tem que ser avisado, pelo amor de Deus. Tu não pode sair fazendo qualquer merda na porra da cirurgia, entenderam? Aqui tá a planchetinha aqui, ó. A gente vai ver as nossas operações aqui são as minhas conquistas. Eu não tenho nenhuma. Porém, não diremos que eu seja ruim no que eu for fazer. Muito pelo contrário. Eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou bom sendo a primeira vez que eu fiz. A gente não precisa ter esse preconceito de falar Ah, esse médico aí nunca operou na vida. A gente não pode ser preconceito... Eita, cliquei aqui ali. Puta que pariu, não tava preparado. Puta que pariu, não tava preparado pra isso. Beleza. Vamos pensar. Vamos pensar em todos os nossos anos de Grey's Anatomy. O momento é esse, ó. A gente tem que salvar esse ser humano aqui, que eu não sei o nome dele. Meu nome é Roberto, meu parceiro. Prazer, Roberto. Meu nome é Zezo Pinto. E eu irei te salvar. Então pode ficar tranquilo, ó. Tá tocando musiquinha. Se tá tocando música, eu posso ficar aspirado. Pode me gravar aí, rapaziadinha. Tô aqui, ó. No meu vlogzinho fazendo a cirurgia do meu parceiro. Meu parceiro Roberto aqui tá com um problema grande no coração. E eu tô tendo que fazer a cirurgia dele, meu parceiro. Então pode ficar tranquilo que Roberto... Oxi. É isso. Pode ficar tranquilo, Roberto. Oxi, xereca. Tá. Olhar pra aquele lado é meio perigoso. Beleza. Vamos começar cortando seus ossos. Aquela cortadinha que maneira, Roberto. A gente vive a vida pra ser vivida. Então pode ficar tranquilo que eu não vou deixar você morrer. Pode ficar tranquilo que tu tá na minha mão. E se tu tá na minha mão... Tu tá fudido. É isso que tu tá, meu parceiro. Isso aqui é normal. Isso aqui é fácil. Depois que tu tira a costela da rapaziada. Pega e bota outra no lugar, pô. Isso aqui não precisa. Tem que precisar de costela. Essa música aí não tem como tirar não. Tô concentrado aqui trabalhando, pô. Me liga, vai gastar bateria. Ah, foda-se. Não precisa dessa porra. A gente dá aquela limpadinha aqui, ó. Tirou os ossos aqui pra não ficar... Eita. Não precisa de fígado não, meu parceiro. O fígado tu pode jogar fora pra ficar tranquilo. Olhando aqui bem. Tentando entender bem, o teu problema é no coração, meu parceiro. Então, você não precisa dessas coisas. Você precisa sarar esse coraçãozinho, ó. Deixa eu tirar essa aqui, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Se tu tiver com osso dentro do estômago, tu não consegue sobreviver. Então, pelo amor de Deus, tem que limpar da moral. O teu coração vendo aqui bemzinho. O teu corpo tá perfeito. Porém, o teu coração eu tô achando que ele tá muito roxo. Ele tá muito roxo. Então, eu preciso aplicar uma injeção nele. Calma, 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 calma. Então, temos uma hemorragia aqui. Relaxa. É esse aqui, é esse aqui, ó. Calma aí, calma aí. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Tem que fazer aqui. Calma, não tô entendendo. Porra nenhuma tem que fazer. Poxa, esse lado aqui é perigoso, hein. Tranquilo, tranquilo. A gente precisa de uma coisa séria. Acordar esse filha da... Estava indo tudo bem. Assassinato brutal. Eu não sei nem que que era pra fazer, porra. Ninguém me deu um tutorial. Eu sou explante de coração. Porra. Uhu pra caralho. Agora eu sei, ó. O nome do paciente é Bob, porra. O nome do paciente é Bob. Eu falei que era Ronaldo. Ronaldo não é Ronaldão, é Bob. E aí, Bob, meu parceiro... Eita, minha mão virou na costela. Bob, meu parceiro. Nem te dizer que você tá com um problema sério no coração. Mas pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui pra sarar esse problema. Pode ficar bem tranquilo que eu vou sarar. Eu vou cortar com esse aqui. Porque esse aqui eu acho que é mais gostosinho, ó. Não, vou cortar com essa porra aqui mesmo. Pode ficar tranquilo que a gente vai... Cadê o coração do parceiro? É aqui, é aqui. Ah, geladinho. Tá ali, tá ali. Ó, vou cortar aqui, ó. Cortar esses ossinhos. Pode ficar tranquilo, meu parceiro. Que... Cara, não precisa daqui. Pode ficar tranquilo que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Porém, agora eu sei. Então pode ficar tranquilo que nada de ruim vai acontecer contigo. Eu sei que teu amigo, o Bob, morreu. Mas o Bob, que é você, não vai morrer. Homem tá bem. Homem tá bem. Tá dormindo. Deve estar sonhando com a morena. Deve ser gostosinho. Dormir assim, né? Dormir assim. Sentindo alguém cutucando teu coração. Agora a gente tem que tirar só o necessário. Ó, tirar só o necessário. Só o que não precisa no corpo humano. Isso aqui não precisa. A gente deixa... Agora, meu parceiro, a gente tem que transplantar o coração. O corpo humano, ele só aguenta um tempinho sem coração. Então já tem que tirar daqui e botar rápido. Ó, a gente corta aqui, ó, com o negocinho. Ó, tem uma birosca aqui e uma birosca aqui. A gente corta aqui rápido. Rápido, rápido. Corta, corta. Cortamos uma. Ó, tá bem, ó. Coração dele tá batendo em... Tá batendo em 4 mil, então tá muito bom o coração dele. Relaxa. Cortamos, cortamos. Agora a gente tira. Agora a gente pega. Vem, coração. Vem, meu parceiro. Não precisa ficar aí, não. Tu tá ruim. Tá podre, pô. Tá podre. Toma, coração novo do pai, ó. Coração novo pra tu, porra. Tá vivo pra caralho, Bob. Balão pra nós. Balão pra nós, porra. Balão é nóis, meu parceiro. Tu tá vivo. Que Deus te abençoe. Porque você não precisa de fígado. Não precisa de pulmão. Só precisa de um coração bom. É nóis. Vamo pra próximo. Perdi ou ganhei? Não sei. Se apareceu o balão, eu ganhei. A não ser se eu esteja trabalhando pro negotério. Ok, agora que a gente fez o transplante de coração no nosso Bob. Agora a gente vai ter que fazer um transplante de rim. Pelo que eu tô vendo, é esse feijão aqui, ó. Esse feijãozinho aqui, ó. O transplante do feijãozinho, pô. Porra, Bob. De novo, Bob. Todo dia tá fudido, pelo amor de Deus. Bob estava com um problema no coração. Porém, ele, filha da putagem, não aguenta viver uma vida na moral. Quer ficar na dedalina. Aí fudeu o rim. Olha o rim dele ali, ó. Todo fudido. Todo sucateado. Rapaziada do vlog, hoje eu irei mostrar pra vocês como fazer um transplante de rim. Isso você pode fazer em casa. Pode ficar tranquilo que isso aqui é muito fácil de se fazer. Você chama seu amiguinho, pega uma faca. Aí ele vai ter que fazer esse bolhado aqui na tua barriga. Mas tem que sempre lembrar também de botar um paninho, né? Porque senão vai sujar a casa toda, porra. Tua mãe não quer ver tua casa toda suja, pelo amor de Deus. Então você começa assim. Você começa cortando essa minhoca que você tem no estômago. Essa minhoca aqui é algo que a gente não precisa. Isso aqui, se eu não me engano, isso aqui sai cocô. É onde fica armazenado o cocô. Então, poxa, já morreu? Poxa, estava indo tudo bem, né? Então, minha rapaziada. Nada aconteceu. Vamos voltar aqui no nosso assunto. Se seu amigo estiver com um problema no rim, você vai precisar primeiramente dessas injeções aqui. Que eu não faço ideia, porém, se você ver um líquido verde e um líquido azul, vai servir. Você pega, lança aqui dentro. Lançar um e lança o verde também. Porque um dos dois é anestesia. Então eu acho que a gente vai pensar... Isso! Oxi! Camô, camô. Ó, ó. Raio laser, raio laser. Isso aqui, rapaziada, é a espada dos tal ó. Normalmente você não tem uma em casa. Então você vai ter que pesquisar bastante pra conseguir uma dessas. Dá aquela passada, maneira. Sempre virando pro lado ao contrário do seu amigo. A gente tira aqui também mais um pouquinho. Já vai ficar bonito. E joga fora, porque senão vai ficar fazendo barulho. Agora a gente mete o mãozão aqui, ó. Pra arrancar o rim. E o rim, normalmente, ele fica solto. Ele fica aqui no estômago do parceiro, solto. Fica solto igual um. Aí foi embora. Apoia aqui mesmo, aqui em cima. Que se for da higiene. Pega o novo rim, ó. Ih, tem dois rims. Tem dois, tem dois. O outro aqui, ó. Todo prode. Calma aí, calma aí, ó. Vai devagar. Apliquei o veneno pra não morrer. A gente precisa cortar essa válvula. Porque esse aqui tá preso. Ai, calma, calma. É... Tive um pequeno problema aqui, meu parceiro. Mas calma. Que na próxima ética serve. Que lá era boneco. Isso aqui é de verdade. Agora sim, é um corpo humano de verdade. A gente vai começar com esse aqui. Que esse aqui é mais fácil de furar. Isso aqui é uma coisa que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem uma furadeira. Então, pra você cortar os ossos do seu amigo. É só pegar uma furadeirazinha assim, ó. E dar aquela cortada. Cuidado pra não... Viu? Eu fiz merda. Tem que tomar cuidado pra não pegar na carne. Porque se ele pegar na carne, sanga. E tu não vai querer sujar tua casa inteira de sangue, né? Pelo amor de Deus. Agora joga fora pra não ficar fazendo barulho. Esse negocinho aqui, que eu acho que não é o rim. Automaticamente isso aqui é... Fígado, pô. Tá de sacanagem? Fígado. A gente pega uma faca bem fininha. Que a gente consiga entrar aqui e cortar ali, ó. Calma, calma. Fizemos um pequeno furo ali. A gente aplica um negocinho que vai dar certo, ó. Tancou o sangue. Agora no sapatinho, a gente vem com a mãozinha de... Mão leve. Tem que ser... Tem que ter mão leve pra poder fazer uma cirurgia, hein? Agora a gente pega. Tira. Pega e tira. Rápido. Eita, eita. Ai, não olha pra lá, não olha pra lá. Cuidado com as laterais. As laterais são perigosas. A gente abre a caixa antes que ele morra. Ele tá pesando o rim dele. Calma, calma, calma. Oxi, oxi. Caiu um. Ih, fudeu. Eita, vai ser difícil de pegar isso aqui. Ali é perigoso. Aqui é perigoso. Aqui embaixo. Ai, não chega. Não chega. Calma, é porque aqui na minha mente tem uma cama. E é meio difícil que eu tenho... Tem que pegar embaixo. Passar a mão rápida. 3, 2, 1. Peguei. Peguei. Caralho, eu sou muito bom. Toma. Ficou só uns 2 segundos no shampoo. Relaxa. Deixa aqui arrumadinho como que tava. E é assim, rapaziada, que eu mostro pra vocês como fazer uns transplantes de rim. Não sei se deu certo, né? Mas importa que o cliente tá sempre vivo. Né, meu parceiro? Ah, tô vivo. Oh, tô muito feliz com meus dois rims novos. Tá vivo, porra? Ih, estava indo tudo bem. Eita. Releva, rapaziada. Ele tá vivo. Ele tá feliz. Ele tá feliz. Bob, eu não entendi o que que deu errado. Eu fiz tudo certinho, pô. Você ficou com probleminha? Ah, tem outrozinho aqui. Tinha outro e eu não sabia. Tô burro pra caralho, rapaziada. Tive um pequeno problema aqui. Mas isso aí a gente resolve aqui rapidinho na massa. Bob, me desculpe. Eita. Opa. Cuidado, cuidado. Toma cuidado. Ó, isso aqui a gente guarda aqui porque a gente vai usar depois pra botar o cara de volta. Ela não vai ficar sem fígado, né? Pelo amor de Deus. Ok, a gente pega a faca fininha e já dá pra cortar. Sem ter problemas. Calmo, calmo, calmo. Calmo. Tiramos. Rim podre vai embora. Rim podre vai embora. Ok, agora a gente vai ter que pegar esse rim daqui de baixo. E aí temos um problema. Porque eu não sei como que a gente vai pegar. Ó. A gente tira isso aqui, ó. Tiramos fora. Tranquilo. Era isso que a gente pensava fazer. Damos a injeçãozinha pro cara ficar bom. Mas deixa eu guardar isso aqui porque isso aqui você vai botar de volta. Não sei nem que esse porra que era ali. Tranquilo. Agora a gente vai aqui nesse feijãozinho aqui, ó. Roxinho. Que tá podre, tá podre. Tá roxo de podre. Tá roxo de podre aqui. A gente vem e corta nesse negocinho aqui, ó. Tá vendo? E assim. Temos uma zona aqui dentro. Tiramos. E jogamos fora. Se tá roxo, tá podre. Agora a gente vem no sapatinho. E vem com dois rims novo, meu parceiro. Tá com dois rims novo pra tu aí, porra. Toma. Rim novo do pai. Vai ficar só com um rim só, tá? Aqui, ó. Toma aqui pra tu. E toma isso aqui pra tu. Tá vivo, papai. Tá vivo. Quem precisa de dois rims, porra. Relaxa. Aquele rim lá tu não precisa não, meu parceiro. Tamo junto. Então, rapaziada. Isso eu mostrei pra vocês como fazer um transplante de rim. Olha só. Moleca tá com um rim só. Mas eu juro pra você que ele tá bem. Tá saudável. Olha aqui. O batimento dele batendo a mil por hora. E isso aqui eu mostro pra vocês que é mais um cliente satisfeito. Só que lembre-se que só faça se você tiver dois rims guardados. Ou pelo menos um, né? Porque um já é o suficiente. Então, o vídeo é esse, rapaziada. Se você gostou do meu tutorial de cirurgia, pode deixar o like e comentar. Porque o pai é bom no que faz. Pelo amor de Deus, rapaziada. Esse emprego aqui é um emprego que eu precisava fazer, porra. Só pra fazer isso aqui. Pra salvar vidas. Pra ter a felicidade de vir um bob feliz, cara. Pelo amor de Deus, rapaziada. Tamo junto. Um abraço e é nóis. Valeu. Agora vamos embora aqui antes que a gente chame a polícia.